Hoje a festa de vaquejada é que tá na moda Todo mundo vai, todo mundo gosta Agora é todo mundo de cavalo, chapéu bota e explora Todo mundo vai, todo mundo gosta A gente está de casa quinta-feira e na segunda a gente volta Todo mundo vai, todo mundo gosta A mulherada chega junto e não quer ficar de fora Todo mundo vai, todo mundo gosta Bora correr, vaqueira Bora curtir, vaqueira Bora rasgar dinheiro e botar o bolo no chão Mas pra de vaquejada é a alegria do sertão Bora beber, vaqueira Bora curtir, vaqueira Bora rasgar dinheiro e botar o bolo no chão Mas pra de vaquejada é a alegria do sertão Bora minha vaqueira, mas segura que essa é nossa Roda vaquejado, vaqueiro estilizado Em nome de decorar, de produção, segura lá roqueiro Hoje é a festa de vaquejada é que tá na moda Todo mundo vai, todo mundo gosta Agora é todo mundo de cavalo, chapéu bota e explora Todo mundo vai, todo mundo gosta A gente está de casa quinta-feira e na segunda a gente volta Todo mundo vai, todo mundo gosta A mulher não chega junto e não quer ficar de fora Todo mundo vai, todo mundo gosta Bora correr, vaqueira Na festa de vaquejada Bora curtir, vaqueira No meio da mulher Bora rasgar dinheiro e botar o bolo no chão Mas pra de vaquejada é a alegria do sertão Bora correr, vaqueira Na festa de vaquejada Bora curtir, vaqueira No meio da mulher Bora rasgar dinheiro e botar o bolo no chão Nesta festa de vaquejada é a alegria do sertão Alô galera forrozeira Que curtir nas cavalgadas Vamos chegar pra cá Pra curtir, roda vaquejada Amarra o seu cavalo lá no pé do morão Vamos chegar pra cá Dá uma pinga com limão A banda é swingada e toca som de vaqueiro Forró de vaquejada pros vaqueiros caceteiros Festa de vaquejada ou festa de apartação Pode chamar vaqueiro que não perde a tradição Alô galera forrozeira Vamos chegar pra cá Vamos dançar forró até o dia clarear Alô galera forrozeira Vamos chegar pra cá É forró de vaquejada cê tem hora pra parar Alô galera forrozeira Vamos chegar pra cá Vamos dançar forró até o dia clarear Alô galera forrozeira Vamos chegar pra cá É forró de vaquejada cê tem hora pra acabar Alô galera forrozeira que curti nas cavalgadas Vamos chegar pra cá Amarra o seu cavalo lá no pé do morão Vamos chegar pra cá pra tomar pinga com limão A banda é swingada e toca som de vaqueiro Conró de vaquejada pros vaqueiros, caceteiros Festa de vaquejada ou festa de apartação Pode chamar o vaqueiro que não perde a tradição Alô galera forrozeira, vamos chegar pra cá Vamos dançar forró até o dia clarear Alô galera forrozeira, vamos chegar pra cá É forró de vaquejada, sempre tem hora pra acabar Alô galera forrozeira, vamos chegar pra cá Vamos dançar forró Alô galera forrozeira, vamos chegar pra cá É forró de vaquejada, sempre tem hora pra parar Eu já fiquei sabendo que hoje tem vaquejada Tô pronto pra essa festa, vou curtir e comer água Cavalo no reboque e o somzão no carro Com dinheiro no bolso, no estilo milionário Eu sou vaqueiro e tô solteiro e cada vez querendo mais Eu sou vaqueiro e tô solteiro e cada vez querendo mais É só enchendo e derramando e cada vez querendo mais É só enchendo e derramando e cada vez querendo mais Então separa papai É só enchendo e derramando e cada vez querendo mais Então separa papai A vaqueirinha maltrata e cada vez querendo mais A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata E se o litro secar A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu um nome, só ela quem desata Espalha o areão e vamos marcar de carro E manda correr o boi que o vaqueiro tá no grau É munheca pesada, é garrota no chão É comissão dizendo se o boi valeu ou não Espalha o areão e vamos marcar de carro E manda correr o boi que o vaqueiro tá no grau É munheca pesada, é garrota no chão É comissão dizendo se o boi valeu ou não A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata E se o litro secar A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu um nome, só ela quem desata Cavalo é pra corrigar, do carro pra passear Boca de mulher bonita foi feita pra beijar O da cana faz a cachaça que é pra gente tomar E a mulher de cada provadeiro namorar Cavalo é pra corrigar, do carro pra passear Boca de mulher bonita foi feita pra beijar O da cana faz a cachaça que é pra gente tomar E a mulher de cada provadeiro namorar A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata E se o litro secar Vai ser seu beijo de lá A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu um nome, só ela quem desata A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata E se o litro secar Vai ser seu beijo de lá A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu um nome, só ela quem desata Olha eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr bom e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Quando eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr bom e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Tô diferente não Estranho Toda vaquejada, eu ganho Toda vaquejada, eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada, eu ganho Vai vaqueiro Isso é raro Tá vaquejado O vaqueiro é utilizado Meu cavalo é estranho O chapéu é estranho Minha bota é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha puxada é estranha O boi vai rolar Tô diferente não Estranho Toda vaquejada, eu ganho 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 O paredão é estranho O medo é estranho O grave é estranho Deixa estourar O volume é estranho Minha namorada é estranha Todo final de semana Ela deixa eu farrar Diferente não Diferente não Estranho Toda vaquejada, eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada, eu ganho Se mora vaqueiro, se mora vem trabalhando, velho é género E se é o vaqueiro estiguesa, a terceira de centena E o paredão é estranho, o medo é estranho O grave é estranho, deixa estourar O volume é estranho, a namorada é estranho Todo fim de semana ela deixa eu farrar Diferente não, estranho Tô na maquejada eu ganho, diferente não, estranho Tô na maquejada eu ganho, diferente não, estranho Tô na maquejada eu ganho Cavalo na porteira, gado no jiquinho Prepara a batisteira que o boi já vai sair No Nordeste a vaquejada é o estoque que a gente ama Derrubando o boi na faixa E depois a mulher na cama Tudo acabou mas ela fica me ligando Na madrugada fica só me incomodando Mandando mensagens pro meu celular Já desliguei pra ela não me rastrear Mas não tem jeito suas amigas estão aqui Eu vou bebendo e elas olhando pra mim Ela pensa que eu tô é na balada Na verdade ela tá desinformada Quer saber aonde eu tô Eu tô na vaquejada Cavalo na porteira, gado no jiquinho Prepara a batisteira que o boi já vai sair No Nordeste a vaquejada é o estoque que a gente ama Derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Cavalo na porteira, gado no jiquinho Prepara a batisteira que o boi já vai sair No Nordeste a vaquejada é o estoque que a gente ama Derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Tudo acabou mas ela fica me ligando Na madrugada fica só me incomodando Mandando mensagens pro meu celular Já desliguei pra ela não me rastrear Mas não tem jeito suas amigas estão aqui Eu vou bebendo e elas olhando pra mim Ela pensa que eu tô é na balada Na verdade ela tá desinformada Quer saber aonde eu tô Eu tô na vaquejada Cavalo na porteira, gado no jiquinho Prepara a batisteira que o boi já vai sair No Nordeste a vaquejada é o estoque que a gente ama Derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Cavalo na porteira, gado no jiquinho Prepara a batisteira que o boi já vai sair No Nordeste a vaquejada é o estoque que a gente ama Derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama É bom demais, junho Oh, vida que eu amo Super vaqueiro Simbora vaqueiramos no meu Brasil Isso é roda, vaquejada É nome de decorar as produções Pro vaqueiro Faz com o mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira voar Da queda ímã, o pesado de estrala, o mocotó Dança de rosto colado e toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom De forró, aperta o play, abra a mala e solta o som Iê, 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 iê Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira voar É que é dar em meu pesado de estralar o mocotó Dança de rosto, cola, de tomar banho, de suor Beber cerveja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abre a mala e solta o som E voia da cela, o cavalo, o vaqueiro começou a vacirada E voia da cela, o bebida, mais ou menos, eu só não procuro nada E voia da cela, o cavalo, o vaqueiro começou a vacirada E voia da cela, o bebida, mais ou menos, eu só não procuro nada E voia da cela, o cavalo, o vaqueiro começou a vacirada E voia da cela, o bebida, mais ou menos, eu só não procuro nada Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou no meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela como Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela como Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela como Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela como Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo E essa é especialmente a vaqueirama do meu Brasil Pra vaqueirir sem roda, vaquejado, vaqueiro estilizado Deixei meu gado, meu cavalo e minha sela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas e boi, vaquejadas e cutelas Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Enfrentiçado por uma linda donzela Me apaixonei por ela, mas caí na tentação Segui seus passos por esse mundo lá fora Cansou de mim, foi embora E eu fiquei na solidão Deixei meu gado, meu cavalo e minha sela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas e boi, vaquejadas e cutelas Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Eu não pensei que essa mulher fosse assim De jurar de amor pra mim, mas foi tudo falsidade Depois que usou e acabou o meu dinheiro Depois que usou e acabou o meu dinheiro Deixei sozinho um vaqueiro No mar da triste saudade Deixei meu gado, meu cavalo e minha sela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas e boi, vaquejadas e cutelas Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Deixei meu gado, meu cavalo e minha sela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas e boi, vaquejadas e cutelas Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Eu não pensei que essa mulher fosse assim De jurar de amor pra mim, mas foi tudo falsidade Depois que usou e acabou o meu dinheiro Deixei sozinho um vaqueiro No mar da triste saudade Deixei meu gado, meu cavalo e minha sela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas e boi, vaquejadas e cutelas Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Deixei meu gado, meu cavalo e minha sela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas e boi, vaquejadas e cutelas Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Capricha DJ, que essa é nossa Composição de Tônico Pés Simbora! O vaqueiro desmantelado Bebe até não aguentar de pé Eu não encontro com as novinhas É só fazer filé O vaqueiro desmantelado Bebe até não aguentar de pé Eu não encontro com as novinhas É só fazer filé Encaixa, desce, roça Encaixa, desce, roça Encaixa, desce, roça Pra fazer filé Encaixa, desce, roça Pra fazer filé Encaixa, desce, roça Encaixa, desce, roça Pra fazer filé Em caixa, desce e roça, em caixa, desce e roça, em caixa, desce e roça Pra fazer filé Isso é roda, vai quejar, o nome de decorar as produções Pega a cerveja e traz o limão, o litro e pitum, tá dentro de vão Pega a cerveja e traz o limão, o litro e pitum, tá dentro de vão Em caixa, desce e roça, em caixa, desce e roça, em caixa, desce e roça Pra fazer filé Em caixa, desce e roça, em caixa, desce e roça, em caixa, desce e roça Pra fazer filé Em caixa, desce e roça, em caixa, desce e roça, em caixa, desce e roça Pra fazer filé Encaixa, desce, rosa Encaixa, desce, rosa Encaixa, desce, rosa Pra fazer filé